Entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, acontece na Marina da Glória uma grande conferência para falar de energias renováveis, tendências de mercado, segurança alimentar, clima e como os diversos setores da economia podem se desenvolver de forma mais sustentável. Durante os três dias de evento, quem vier aqui ao Green Rio vai poder participar de diversos workshops e palestras, tendo como pano de fundo a sustentabilidade, uma excelente oportunidade para ampliar o network e também fazer novos negócios. Mais importante do que o número é o tipo de networking que acontece aqui dentro, então é um mix muito estratégico, porque tem desde ministérios até organizações não governamentais, as pequenas e médias empresas. Acabei de moderar um painel sobre distritos industriais, quer dizer, você está vendo que é um leque muito grande. Amanhã nós vamos ter um grande workshop Brasil-Alemanha, depois nós vamos ter um outro workshop falando sobre cenários do sul global de geopolítica. E depois da manhã, no sábado, nós vamos falar das merendeiras, da alimentação escolar. Quer dizer, você está vendo que a gente transita em vários cenários, mas a grande adrenalina são as pessoas. O vice-governador do Rio, Tiago Pampolha, esteve no evento para lançar o programa Guanabara Azul. A iniciativa visa promover uma governança integrada da Baía de Guanabara, a fim de garantir a melhoria ambiental de seu corpo hídrico. Um decreto que nós assinamos hoje, aqui no Green Rio, que possibilita, na Baía de Guanabara, a sua governança, a sua gestão qualificada desses recursos hídricos de toda a região hidrográfica, do relacionamento com a iniciativa privada, com a academia, com toda a sociedade civil, com a nossa Baía de Guanabara. Qualificando o seu uso, melhorando e recuperando ambientalmente e também dando o orgulho que sempre deu e agora, com a sua retomada, com a sua recuperação ambiental, dando cada vez mais orgulho. O ex-secretário de Energia e Petróleo do Rio, Wagner Victor, coordenou um painel de discussão com o tema Energia, Novos Caminhos e Oportunidades Sustentáveis para o Brasil. Entre os assuntos abordados, o uso do hidrogênio sustentável e os processos e desafios de sua produção. A geração do biogás e o biometano, que hoje representam apenas 1% da matriz energética do Brasil. Quando a gente fala de novas tecnologias voltadas à energia, ter isso concentrado o debate num evento como esse, aqui na Meira da Maria de Guanabara, junto na Marina da Glória, é muito legal. Nós falamos sobre bateria, que é uma tendência natural, uma tendência nova. Essa discussão começa aqui, você até falou do Francisco, que está desenvolvendo essa tecnologia. Você tem a questão da produção do biogás através da biomassa e a questão do hidrogênio, onde a tecnologia está concentrada em muita coisa aqui no SEMPS. Então é muito bacana que aconteça isso e bacana que esteja cobrindo e que as pessoas estejam discutindo isso dentro de um evento aí, onde a temática da energia nova, da energia limpa, ela é presente. O engenheiro Francisco Victor fez uma apresentação sobre as potencialidades do uso de baterias com os sistemas de armazenamento associados à geração de energia elétrica. E como o mercado de armazenamento vem se preparando para estocar a energia que é produzida pelos mais diversos meios. No Brasil, o setor ainda precisa avançar sobre regulamentação, monetização e rentabilidade de todo o processo. O grande gargalo desse mercado no Brasil realmente é a parte de regulação. A gente não tem nada definido. A bateria de íon de lítio é uma coisa muito nova, é uma coisa que não existia em escala há pouquíssimo tempo atrás. E, portanto, a lei simplesmente não previa isso. A ANEL não tem portaria específica sobre o tema, não tem norma específica sobre o tema. E o que está começando agora são coisas incipientes, que esse ano ainda vai ter uma consulta pública e ano que vem espera-se que vai estar regulado. Esses são os grandes desafios, mas eu acredito que esse é um mercado muito promissor, ainda mais porque a necessidade que a gente tem por essas baterias é real. E logo logo a gente vai começar a vê-las em escala aqui no nosso país. Além dos workshops e palestras, o evento conta com aproximadamente 90 expositores, que apresentam seus produtos e serviços para o público. É o caso do Seio em Rio, empresa que promove passeios turísticos com embarcações à vela pela Baía de Guanabara e pelas praias do Rio e de Niterói. O turismo náutico, principalmente patrocinado pelos barcos à vela, traz muito aquela conexão, reconexão do ser humano com a natureza, a questão dos ventos que impulsionam o barco. Então a gente está pegando toda essa questão voltada para a sustentabilidade e tentando trazer cada vez mais para a nossa atividade. A gente ainda tem feito algumas ações para reduzir o nosso impacto ambiental, a gente tem reduzido o nosso lixo, tem feito composteira para reduzir o impacto ambiental na questão dos resíduos e também tem diminuído a nossa utilização de plástico. E temos tomado várias atitudes para a gente diminuir cada vez mais o impacto ambiental. O veleiro já por si só, ele já é uma forma sustentável de fazer um turismo aqui no Rio de Janeiro.